Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, pelo menos na minha opinião, um dos melhores aplicativos para notas, ele se chama Notability e com ele você vai estar conseguindo fazer uma nota completa, você vai estar conseguindo compilar uma nota de áudio como de texto, entre outras opções. Então vamos já criar uma nova nota, ele tem um menu bem simples, não tem nada demais aqui, mas beleza, você pode até sincronizar com a nuvem também, vamos criar aqui uma nota, ele vai estar dando o horário exato e a data que você criou essa nota, e nessa opção de áudio você pode armazenar um áudio segurando nesse botãozinho, e aí ele já vai estar gravando aí, vocês estão ouvindo aí agora o que é que eu gravei, e ele está gravando aí, então você dá um clique novamente, ele salvou já, e agora sempre que você quiser ouvir, você dá um clique nessa setinha, nesse botãozinho, e aí ele já vai estar gravando aí, ó, vocês viram que ele reproduziu, e aí ele salvou já, agora nessa mãozinha, o que você pode fazer? Você pode escolher entre essas opções, você pode um texto normal, vamos lá, você digita, vamos lá digitar aqui algo mesmo, só para dar um teste, beleza, está aí, e tem a opção também de, se eu não me engano, exatamente, você pode desenhar, sei lá, pode escrever algo, não sei, você que sabe aí como você deseja, o que deseja desenhar, beleza, temos a opção também de pintura, você pode escolher a cor, se eu não me engano, você pode escolher a cor, está aqui mesmo embaixo, só não estava relembrando onde que escolher a cor, mas aí você pode escolher a cor que desejar, e fazer o que quiser, temos essa outra opção de borracha, para você apagar, claramente, enfim, vamos lá, opção de tesoura, se eu não me engano, eu não me lembro agora, exatamente o que é essa opção, mas, se eu não me engano, ela vai estar removendo, é, tais partículas do seu desenho aí, e essa mãozinha, é mesmo só para você criar novas páginas, e você pode também até armazenar uma foto, então, é algo muito bom, vamos tirar aqui uma foto agora mesmo, aqui da tela, beleza, está aí, beleza, vamos fingir, está aí, e olha como fica a foto, cara, fica no meio da nota, então, está aí, aplicativo muito bom, eu nunca vi nenhum outro parecido, ou mesmo igual a esse, de verdade, e, para mim, ele é o melhor dessa categoria, então, espero que você baixe, espero que vocês tenham gostado dessa dica, ele, para mim, é o melhor de todos, é, eu nunca vi um tão completo assim, com tantas opções de configurações, e tantas opções de diferentes formas de fazer uma nota, né, então, é isso aí, então, deixe o seu gostei, clique nos favoritos também, inscreva-se aqui no canal se for novo, e é isso aí, curta a nossa página no Facebook, e siga a gente no Twitter, é isso aí, iPhone é Brasil, até a próxima, tchau! Tchau!